Olá pessoal, olá pessoal, eu vou jogar Return to Cast of the Sign, esse jogo é muito maruco, easy, normal, hard e verde hard, não me engane! Me engane! Vamos lá beba! Pode parar algumas vezes! Vamos lá, Ide Sofie Game! Oh yeah! A Division put us be in Grey Metal. The world be Grey Metal Studios. Tanto é castor! Of die! Eu não sei de inglês, eu vou em frente! Olha a carta! Bitch! Uuuuh! 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 E na penas! Ei! Ei! Essa é a foto! Já fudiu comigo, gente! E embaixado! Santa Catarina Is ever! Is so Bad que os maiores pt pt eu não vou comer a cabeça bt após ver o ícubos pressão river Ele tem o poder! Ele tem o impacto! Oh! I mean! The power of God! I'll kill you, bitch! Oh! No, bitch! Oh! I'm gone! Bitch! Oh! I'm gone! Bitch! Okata! Oh, shit! What the f... Atomica! I'll kill you! I'll kill you, bitch! I'll kill you, bitch! I'll kill you! Let's go! I'll kill you, bitch! Bete Em mimissão O que é? Droga Bete Shut up, dog Let's go, my friend Bitch, não faz isso Shut up Let's go A Egypt Shut up Let's go Oi, bitch Okay, bitch Yeah Mostra Okay, bitch Yeah, girl A fat woman Oh To you I have a pistol Bitch Objetives Destroy our radio equipment Make your way It's really strong The village In a village Let's go It is Let's go In a house In a house A carriage A carriage Of you I have a I What's $2 $2 A $3 $2 $2 $3 Eeeeeee Eeeeeee Coitado Sim, foi no chat Uh, secreto Ieeeeee BITCH! 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 F**k, eu comei aqui certo E aí, eu sei onde vai, eu vou da outra porta, tava atrás E sei que eu não guardo BITCH! 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 S**K MY D**K, BITCH! É, é, é Sim Sim Bitch Oh yeah Bitch Oh shit Bitch 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 Fuck my dick Let's go Shit Bitch 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 This bitch Sure my cox, sure Maricone This Ah! Suprai-se, idiano! Sabes que odeio idianos? Hehehehehehehehe Ah! Uuuuh!